A Advocacia Trabalhista Gaúcha, origem e trajetória. Esse é o nome da exposição inaugurada no dia 6 de abril pelo TRT Gaúcho. A exposição, organizada pelo Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, conta com fotografias, vídeos, painéis e objetos que retratam a história da Advocacia Trabalhista Gaúcha. Essa homenagem foi sugerida pelo Memorial, que teve todo o trabalho de elaboração com o apoio do Tribunal e faz parte de uma série de registros históricos que além de prestar esse reconhecimento e essa homenagem, mantém esse registro para que as gerações futuras saibam muitos daqueles pioneiros que contribuíram e que foram decisivos para o engrandecimento da nossa instituição. Não se trata de uma específica homenagem, a ideia é maior do que isso, é fazer o registro para que permaneça para sempre, vai ser um meio e dados registrados que ficarão para sempre no acervo permanente do Memorial TRT4 para qualquer pesquisador e cidadão que no futuro queira saber de alguma informação ou tomar como base para pesquisa. A Ordem dos Advogados do Brasil se sente extremamente recompensada ao ver que o Judiciário Trabalhista Gaúcho reconhece a importância dos advogados na sua construção, porque o direito é construído diariamente por todos aqueles que aqui transitam, mas às vezes alguns dos atores desse teatro jurídico não são reconhecidos e o nosso TRT ao longo dos anos sempre reconheceu a importância da advocacia. Ficamos muito felizes com a iniciativa do Memorial do Tribunal Regional do Trabalho em promover o resgate de alguns depoimentos importantes de advogados que contribuíram ao longo desses tantos anos da Justiça do Trabalho a construir a Justiça do Trabalho e que demonstra que advogados, juízes, servidores, todos fazemos parte e construímos a Justiça do Trabalho. Essa exposição, esse trabalho do Memorial, não só a exposição, que é temporária, mas esse trabalho que vai ficar guardado e à disposição de todos é fundamental para o registro da nossa história, para o seu resgate, para que nós não só entendamos quem somos e por que somos, mas para que valorizemos tudo isso e todos aqueles que fazem parte e ajudaram a construir isso tudo. Então, acho que o Tribunal está de parabéns e a nossa comunidade jurídica do Trabalho está toda de parabéns. A exposição está localizada no térreo do prédio-sede do TRT Gaúcho, na Avenida Praia de Belas, número 1100. Ela fica aberta ao público externo de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. Venha conferir!